Fala pessoal, tudo bem? O que quem fala é o Fabulos Games, vamos seguir aqui com mais um vídeo de Black Myth, o Kong, vamos continuar aqui exatamente no lugar que nós paramos no vídeo anterior, espero que vocês estejam curtindo a série, se puder pessoal, deixar seu like, se inscrever aí no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço, é isso aí, bom galera, vídeo anterior a gente chegou nesse novo local aqui, a gente tem que avançar mais ali né, mas o que eu vou fazer, que eu tinha dito no vídeo anterior, ficou um caminho para a gente seguir lá atrás, onde a gente morreu em um carinha lá, vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, antes de seguir, continuar por aqui ó, deixa eu ver onde era aqui, acho que era aqui ó, ilha de tartaruga, hum, acho que era aqui ó, costa norte do lago implacável, vamos para lá para ver, aí assim a gente já viu o que tem para cá, nessa parte, e depois continua nosso caminho aqui, lembra que a gente estava bem perdido aqui né, a gente estava bem perdido por aqui, vamos botar esses carinha aqui, não acertou nenhum, nem outro, que beleza, é, bastante inimigo aqui ó, olha lá, mais um aqui, bom, vamos lá, vamos seguindo aqui, a gente já foi, aqui é a caverna ó, para onde a gente estava lá, a gente estava agora né, eu lembro que tinha caminho aqui embaixo ó, pessoal, se vocês estranharem um pouco minha voz aí, estava com uma gripe esses dias aí, a garganta tá meio zoada tá, tá de boa, acho que dá para, para continuar gravando aqui, e pior que vai ter esses caras chatos aqui velho, carregar tudo aqui ó, beleza, já era, não vou ficar matando todo mundo aqui não, aquela árvore ali, a gente já pegou, não pegou? ae, peguei aqui, ou, cheio de inimigo aqui velho, ae, mandou uma surra aqui, ai graças, marcou outro cara lá atrás, caramba velho, cheio de inimigo aqui, olha isso, tem que matar, senão eles vão vir atrás da gente né, beleza, ahn, lembro que a gente foi por aqui ó, enfrentou aquele boss né, aquele morcegão gigante, ai tinha esse caminho aqui, que a gente foi, avançou lá na frente e morreu, então vamos seguir por ele aqui, ver o que tem né, para a gente não perder, tem um detalhe aí, ó, tem mais inimigo aqui ó, beleza, e apa, tinha esse cara xarope aqui, esqueci, ae, show, vamos lá, vamos continuar, vamos seguindo, lembro que a gente ficou perdido aqui né, no vídeo anterior, meio que não sabia por onde seguir, qual era o caminho correto, ó, tem pra lá e pra cá, eu lembro que a gente morreu aqui ó, tem um carinha ali, não tem? ué, cadê o carinha de tal aqui? vamos curar aqui ó, ah vacilão, ah vacilão, nossa vou morrer de novo velho, vou morrer de novo, vou morrer de novo, o cara deixa eu curar velho, cara chato, vai morrer meu velho, vai morrer meu velho, cara chato velho, quase que a gente morre aqui de novo, tá louco, vamos ver aqui, tem de bão aqui, vinha aromática, louija, luogia, eu acho que não vai ter nada aqui não hein, viemos aqui a toa, nessa parte aqui, só pra enfrentar esse cara só, pô sacanagem, nenhum baú, nada, só uma árvore, bom, paciência né, vamos continuar por aqui ó, aonde vai dar esse caminho aqui, tem caminho pra cá, e aqui, aqui é o mesmo caminho né, ah é, aqui não tem nada, ainda, então vamos, seguir por esse outro caminho aqui ó, que a gente não foi ainda, aqui é novo ó, olha aí, vários inimigos aqui, põe aí queridão, boa, e tá vindo outro cara ali já velho, acompanha, já era, fracão, fracão, bom, aqui pelo menos tem um baú ó, já tem alguma coisa né, areia férrea, núcleo mental, e dá pra seguir mais, ou dá pra avançar mais, vamos lá, absorver isso aqui, evolição, tá vindo um barulhinho aqui velho, de um bicho, que caminho é esse velho, vamos lá né, aqui ó, toma, esse cara é chato velho, tá vindo, ae, boa, hum, dá pra ir pra lá, e dá pra ver aqui ó, mais inimigo aqui, mais inimigo aqui, deixa ver se tem uma coisa escondida aqui, não, bom, ué, onde vamos parar aqui, perto da tartaruga de novo? aqui demos a volta, aqui demos a volta, toda pra nada, é ó, cadê o nosso, templo, é ó, o templo aqui ó, caramba velho, daí a volta à toa, então não tinha nada, deixa eu só ver aqui ó, deixa eu só ver aqui ó, vou vacilar, deixa eu ver aqui ó, e a gente já viaja lá de novo, onde a gente estava então, a gente veio daqui, aqui ó, ou não, não né, aqui a gente não tinha visto né, deixa eu ver, ou aqui, é voltando, deixa eu ver, ué, aqui, aqui, nossa velho, agora estou confuso hein, aqui onde a gente estava né, que é a caverna, então vamos voltar e viajar então, no fim, não tinha nada então, se demos a volta, que caímos aqui ó, bem confuso né, a caverna, é isso mesmo, lá tem dois caminhos que a gente foi, e aqui a caverna, então vamos viajar e seguir, nada de interessante não, vamos dar aquela descansada primeiro né, e vamos viajar, tem asco da atenção plena, acho que é aqui né, bom pelo menos tiramos nossas dúvidas né, se não ia ficar com aquela pulguinha até da orelha, achando que ficou algum lugar para trás para explorar, é, voltamos onde a gente estava, a gente veio daqui ó, no vídeo anterior, e vamos continuar então, por aqui, opa, uma cancine, será o novo boss, um monstro de um, e outro, o outro, o outro, o cara do inimigo, deve ser bem, também, é, vamos lá, e aí, o, 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 o cara, Meu Deus, velho! Ele está defendendo os blocos, olha! Que vergonha! Ele está apanhando! Não! 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 Ah, perdi o poder ali! Não! Não! Fugiu! Fugiu! Ah! Vacilão! Bunda mole! Fugiu do combate! Só que ele estava apanhando, né? Olha! Tem um cara ali em cima, velho! Um negócio para a gente absorver ali, mas eu não sei como que sobe lá! É, não sei como que sobe lá não! Vamos seguir por aqui então, ó! Que é por onde o cara fugiu! Hum! Nada aqui! Nada nessa salinha aqui! Nada nessa salinha aqui! Outro! Outro aqui! Vem! 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 Vem, velho! Carrega o golpe! Toma! Vem! 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 Já era! Que isso! Vem! Vem! Mas e lá! Como que a gente sobe naquele lugar lá atrás, né? O cara lá, ó! Deixa eu ver aqui, rapidinho! Pera aí! Não é possível! Ou será que lá é um lugar Tipo secreto Que vamos ter que achar Tem que achar como vai lá Como ir lá Vem em cima Ah, dá pra absorver daqui Só não dá pra subir agora Opa, olha aí O que se eu não venho ver É Dá não Deixa eu ver Vou tentar aqui Vai uma Deu não Bom, beleza Vamos seguir Vamos seguindo Tem um cara ali Oh Lá Já era, queridão Já morreu Vamos lá, queridão Carrega Mais uma Beleza Beleza Temos aqui Temos aqui Orbe de Maitreya Não tem mais nada Então vamos seguir Por aqui, né É Opa Opa Vamos lá Opa Opa Ah, o cara é muito vacilão Vamos lá Prefender não Vacilão Tem mais nada Sem mana Oh vacilão Oh vacilão Calma aí Cura 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 Não, cura Boa Não, cura Não, cura Não, cura Não, cura Não, cura Toma 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 Aê, boa Velho Boa Show Foi difícil não Bom Vamos absorver aqui Deixa eu curar primeiro Aqui Que enche um pouquinho Do nosso porungo, né Quando a gente Coleta as coisas Absorve Branco negativo Espíritos Vamos ver o que é isso aqui Ah, vamos meditar Boa Boa Show de bola Ganhamos Mais uma faísca Tem duas já A gente veio Daqui, né É Vamos ter que ir pra lá Agora Vamos ver Nossa faísca aqui Só tem coisa Pra gente ver aqui Ó Orbe de Maitreya Acerte golpes O suficiente No inimigo Para evitar O próximo ataque Fatal Beleza Inventário Tem de novo Aqui Bom Acho que nada Aqui Branco negativo Show Show Vamos ver o que a gente Pode fazer aqui 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 vai dois pontos Eu vou Vou pôr aqui Cada nível de talento Aumenta um pouco A mana máxima Vou pôr aqui Deixa eu ver Se tem mais outra coisa Aqui Ou aumenta um pouco A recuperação do vigor Vamos pôr aqui no vigor Beleza Show Bom, já que viemos de lá Agora vamos para cá Opa Ia rapaz Uma bela de uma descida Vale do Estas Boa Caramba Vamos ter aqui Um templo Logo em frente Beleza Show Vamos descansar Para aumentar a nossa mana Deixa eu ver se tem uma coisa Aqui Mas acho que não vai ter nada Não Armadura É, não tem nada Para fazer não Vamos lá Beleza Vamos seguir Bom, tem ali Para a gente ver Nosso caminho Deixa eu dar uma olhadinha Ah, tem para cá Ah, tem para cá também Mais um caminho Para a gente Explorar 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 A gente veio daqui Escorregando Dá para subir de volta Dá para subir de volta Dá não Dá não O rapaz O rapaz Nossa escondido aqui Absorver O que tem aqui Escondidinho Ah, um sapão ali Para a gente enfrentar Vamos lá Enfrentar ele Ué Cadê Ah, está de sacanagem Ô jogo Assim você me quebra Você me quebra O que é jogo O que é jogo Pô deus Pô deus Pô deus Tô louco Vai para lá Vacilão Ah, mentira Tava dando meu golpe Facilão Me larga Sai, sai Não, morre não Pô, o jogo me trolou Hein, velho Duas vezes Deixou puxar Deixou puxar minha equipe E depois Eu estava dando meu golpe Pesado E o sapo me engoliu Que negócio é esse Pô Morremos aqui De vacilo Hein De jeito o jogo Me quebra De jeito o jogo me quebra De jeito o jogo me quebra Aê Que negócio é esse Veio Sai Sai Opa Ordem Opa Cura Opa Seculo Põe sapo, aí pronto, já era, o que temos aqui, nada, só o sapo mesmo, nada para a gente, caramba, que caminho para caramba, hein? Deixa eu ver aqui, para cá, aqui eu nem estava, né? O que é isso? Hmm... Hmm... Oh rapaz, olha aí, pincel da raposa das neves, louco, viramos uma raposa aqui, velho, e agora, essa aqui é aquela raposinha lá que a gente, que a gente viu lá a história, né, no começo do, desse capítulo aqui, terceiro capítulo, destransformar... E aí, eu vou ficar igual a uma raposa aqui agora? Não quero ficar igual a uma raposa... Ah, vou me destransformar... Oh vacilão! Tô seguindo aqui para ver... Oh! Mas que... Cara chato, velho! Eu tô seguindo aqui, mas nem sei para onde é, porque tem vários lugares para seguir, né? Olha aí, tem vários lugares para seguir, velho... Ah, não era aí você, velho... Ah, não era, morceguinho... Opa! Hum... Gente, Ana... Bom, tem aqui para a gente seguir, mas fica o caminho lá para trás... Opa! Não tem nem mana, velho... Vem, queridão, venha! Tá, vamos lá... Opa, tá! Vamos lá... A gente não tem ninguém... Ah, não é... Tem ninguém... Opa! Beleza, hein? O que foi isso, velho? Ah, tá de brincadeira, hein? A batalha não tá legal, hein? Rapaz, o tamanho do bicho ali, velho, nem tinha visto O que é isso, velho? Peraí! Cura! Meu Deus, velho! Tá feia coisa aqui, velho! O que é isso, velho? Toma uma bordoada, vai, meu filho! Põe aqui, velho! Meu Deus, velho! Nem pegou, né? Põe aqui! O que é a vida desse bicho? Meu Deus! Põe aqui, velho! Põe aqui, velho! Caramba! Tchê! Nem sei pra onde é o caminho aqui agora Tchê! Tchê! Vindo aqui, né? Ahn... É... Baú aqui Mais uma árvore aqui Bicho chato aí Ah meu filho, conserva o golpe sim Ah, tem um Tem um Templo ali Opa, tem um baú ali Não peguei esse baú Ó, tem um lugar pra gente ver ele também Mas o que eu vou fazer? Eu vou ali no tempo primeiro Caso a gente morrer, a gente volta aqui mesmo Nossa, é fortinho, é? Aê Vamos aqui, ó Descansar, estamos precisando, né? Muito E agora eu vou aqui atrás, ó A gente vê ali Ah, velho, esses caras são muito chatos, velho Beleza? Ali, ó, quero ir ali, ver o que é aquilo O que é isto aqui? Pegar? Ebulição? Ô, louco, ó Espírito do Capitão, ilusão vazia Caramba, velho Beleza Agora aqui é gigantesca, hein, velho Aí uma árvore aqui escondida Aqui, morceguinho chato Seu Xarope Aê Opa Aquele cara chato que eu tinha matado já, né? Bom, beleza Bom, beleza Ah, mentira, velho Ah, mentira, velho Bom, parece ser outro lugar aqui, hein Diferente Uma área lá pra baixo, lá Boa Boa Vamos ver o que tem por aqui Nem sei onde estou mais Ih, rapaz, olha o tamanho do bicho Sai fortinho, né? Meu Deus Meu Deus, velho Aê Da era Caramba, velho A área aqui é grande, hein A gente já visto essa parte aqui ainda E dá pra seguir mais pra lá ainda Cheio dos inimigos aqui Bom É, tô meio perdido agora aqui, galera Não sei nem pra onde Tem que ir Meu Deus Meu Deus, velho Ah, velho Cheio de inimigo aqui, tá Gente, não dá, né? Isso, morre mesmo Vai, queridão Cura Cadê o vacilão? Ué, não era isso, né? Carinha, ela fugiu, é? Você vê vergonha? É, parece que voltamos no mesmo lugar aqui No templo, ó No templo, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui Primeiro Será que morreu o carinha lá? Ai, voltou de novo o vacilão Voltou a vida dele aí, nossa vergonha Aí, ó Seu vacilão Seu vacilão Tem caminho pra lá, ó Bom São chato, hein, velho São chato, hein, velho Eu vou aqui dar uma descansada no templo E aqui dá pra gente Finalizar o vídeo por hoje, né? E no próximo episódio A gente segue por lá, ó Pra aquele caminho Ali tá com um cara que vai ter bosta Pra gente enfrentar Vou dar uma descansada aqui Boa Bom, então é isso, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Daqui a gente segue no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Se puder, deixe seu like E inscreva-se no canal Pra não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu, pessoal Um grande abraço E até mais